Fala família, e hoje é dia de trabalhar num sítio. Ah, falaram que lá é bonito e tudo, e eu já tô até ansioso pra ver como que é lá, né? Porque sabe como é, que gosto muito de tá viajando, de tá aproveitando o dia. E aqui pela estrada dá pra ver que o lugar que a gente tá indo é muito bonito. Como vocês vêem aí, muito verde, muita natureza, e eu amo muito tudo isso. E a gente tá indo aqui pelo caminho, foi quase uma hora e meia de Itajaí até esse lugar, e chegamos na cidadezinha que se chama Botuverá. É o interior de Santa Catarina, aqui tá os pião aqui da obra, e nós vai trabalhar. E família, chegamos num lugar, já me deparei com esse cenário aqui, ó. Sintam sua energia do lugar, escutem o barulho da água. E aí, eu vou te dizer, viu, na horário de almoço, como vocês devem imaginar, eu não resisti, família. Eu tive que entrar. E vou falar pra vocês, a água tava muito boa, porque aqui tava um calor tão grande. E olha, família, eu tô aproveitando muito esse trabalho que me proporciona esses momentos, que são únicos, na verdade, né? Não esquece de curtir e compartilhar nosso vídeo pra nos ajudar a crescer aqui na plataforma. Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo. Quai, seu app de vídeos curtos.